MTA, exclusividade mundial em panelas de pressão com visor. Agora você nunca mais vai ficar na dúvida se ainda tem água na sua panela de pressão ou não. O visor torna o utensílio mais prático, econômico e muito mais seguro. É inquebrável em uso e suporta choques térmicos de até 190 graus Celsius. É testada e aprovada pelos laboratórios Falcão Bauer e aprovada pela Brassi, órgão acreditado pelo Inmetro. Para cozinhar ainda mais rápido, trabalha com 80 kPa de pressão. Para limpeza, o visor e acessórios podem ser removidos e remontados com muita facilidade. A sua cozinha merece essa inovação. Legenda Adriana Zanotto